Tempo Tempo Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos Tempo, 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 entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos e pareceres contínu Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo no som do meu estripilho Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido Tempo, 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 e eu espalhe benefícios Tempo, 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 tempo Tempo, 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 o que usaremos pra isso Ficar guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo, inimigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunir-nos Tempo, 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 tempo Um outro nível de vínculo Tempo, 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 tempo Portanto, peço-te aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo 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 Tempo